E eu sei que se eu falar a verdade que eu sei, eu vou ser muito perseguido, né? Como já sou perseguido porque falo a verdade, porque não fico macuminando com aquilo que é errado, com essas imoralidades que estão fazendo na surdina dentro da nossa igreja. Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, a nossa Mãe Maria Santíssima, estamos começando mais uma catequese para o nosso canal. Eu desejo que a paz de Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja presente na sua casa, meu irmão, minha irmã, na sua família. Nós estamos começando o mês de dezembro, o mês do advento, o mês da preparação para o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que você e sua família possam se preparar da melhor maneira possível, com as santas novenas do Natal, na sua casa, na igreja. Eu já, desde já, quero convidar você a dar um like no nosso vídeo, fazer o seu comentário e compartilhar com seus amigos. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que estamos vivendo há o tempo das grandes perseguições dentro da igreja católica, dentro da nossa fé, dentro do cristianismo, e por que não dizer no mundo inteiro. Então, quero pedir o Espírito Santo de Deus nessa manhã para nos iluminar, para te alcançar, onde quer que tu esteja neste momento, ouvindo este vídeo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu vou trabalhar hoje, nessa nossa catequese, duas leituras. Uma é do livro de São Mateus e outra de Timóteo. Então, depois vocês podem conferir aí na Bíblia, na sua Bíblia, acompanhar também a leitura em casa, que é Mateus 24, no verso 9, que diz o seguinte. Nesses tempos vos entregarão a tribulação e vos matarão, e sereis odiado de todos os povos, por causa do meu nome. E então, muitos ficarão escandalizados, e se entregarão mutuamente, e se odiarão uns aos outros, e surgirão falsos profetas em grande número, e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Palavra da salvação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós escutamos aqui o texto de São Mateus, porque o capítulo 24 de São Mateus, ele é um capítulo muito rico, porque ele fala desses acontecimentos escatológicos, ou seja, desses acontecimentos finais, que precederão a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu disse que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de horríveis perseguições, dentro da igreja católica, que vocês não se assustem, porque é bíblico. A palavra de Deus já respondeu para nós. Também Nossa Senhora, em suas mensagens, ela nos dá esse recado, que a igreja está subindo o calvário. Mas há muitos anos atrás, há 100 anos, há 150 anos atrás, há 200 anos atrás, Deus já falou pela boca de muitos santos da igreja para esses tempos difíceis que nós estamos vivendo agora. Como Deus falou pela boca de Dom Futuchin, aquele grande cardíaco, aquele grande bispo lá de Nova York, que falou desses acontecimentos terríveis que iriam acontecer dentro da nossa igreja, dentro da nossa fé. Então, irmãos e irmãs, nós estamos peneirados, nós estamos sendo peneirados, como diz a palavra de Deus. E quem não suportar, quem não estiver orando e vigiando, como a Bíblia diz, vai cair. Quem não estiver com suas lâmpadas acesas, como diz o Evangelho de São Mateus mesmo aqui, no capítulo 25, a parábola das virgens, vai cair. Por isso que nós precisamos estar sempre em oração e vigilância. O Evangelho de Domingo da Missa pediu para cada um de nós a vigilância, estarmos atentos aos sinais presentes do tempo que nós estamos vivendo do mundo e estar atentos também a todos os acontecimentos dentro da igreja. Nós estamos vendo aí grandes bispos da nossa igreja que estão tirando o cargo desses bispos, estão humilhando, até cardeais, tirando o seu salário, tirando a sua moradia. Quer dizer, pessoas que trabalharam tanto pela igreja, que deram a vida pela igreja, e hoje, na velhice, lhe tiraram o suficiente. Porque essa é a igreja acolhedora, que acolhe todo mundo. Essa é a igreja dos pés lameados. Essa é a igreja que a gente não pode excluir ninguém, principalmente os idosos, que a gente tem que ter o cuidado com os idosos. Quer dizer, a gente fala, mas na prática, nós não estamos vivendo isso, porque falar é muito fácil. Agora, eu quero ver, eu quero ver, colocar em prática aquilo que estão falando. Então, eu preciso falar esses assuntos para vocês hoje, que são sérios, para que vocês todos acordem. Não estou aqui falando mal de ninguém, mas estou sim fazendo uma crítica a esse regime totalitário que nós estamos vivendo dentro da igreja. Aqueles que pregam a verdade, aqueles que defendem a verdade, aqueles que defendem a tradição, aqueles que pregam a verdade, são massacrados dentro da nossa igreja católica, são pisados, são colocados para fora. Como Nossa Senhora disse em Akita, os sacerdotes que me veneram serão desprezados e jogados fora. Então, é uma profecia que Nossa Senhora deu em Akita. e nós estamos vivendo isso nesse exato momento. Então, cegos, meus irmãos, são aqueles que não querem ver a verdade do Evangelho, da palavra de Deus. Cegos são aqueles que fecham seus olhos para não ver a verdade. Preferem a mentira do que a verdade. Preferem pregar a mentira do que a verdade. Preferem um Evangelho light, mas não quer o Evangelho da conversão, o Evangelho da mudança de vida, o Evangelho do sacrifício. E por isso mesmo que nós estamos enfrentando grandes dificuldades dentro da nossa fé católica, nós, padres, os padres mais conservadores estão sendo muito perseguidos por causa disso. E as pessoas não nos chamam para nada. As pessoas nos excluem, nos tratam com indiferença, até mesmo irmãos no sacerdócio que passam por a gente e nem falam. Porque não gostam, porque falam esse daí é da linha tradicional, esse daí é mais conservador, esse daí é radical. Então é esse tipo de coisa que nós estamos vendo neste mundo. E não estamos aqui reclamando, não. É bíblico, porque tudo que nós sofrermos pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa glória no céu será grande, porque a palavra de Deus diz em Pedro que quem perseverar até o fim será coroado, coroado de bênção, coroado de glória, com o prêmio da vida eterna. Hoje, 4 de dezembro, celebramos uma grande mártir da nossa igreja, Santa Bárbara. Uma santa que é até confundida no meio cristão, porque pessoas de outras religiões cultuam a Santa Bárbara e por isso alguns acusam a igreja católica. Por que a igreja católica tem devoção com Santa Bárbara, com São Jorge, com São Cosme de Aminão, sendo que o pessoal da religião de matriz africana também cultua? Tudo bem. Os santos são universais. Qualquer pessoa pode ter devoção com os santos. A igreja católica não tem esse poder de dizer pessoas de outras religiões não podem venerar o santos católico, porque o santos é universal, é de todo mundo, é de toda a igreja. Se vocês também não sabem, a gente tem no Brasil uma coisinha chamada o sincretismo religioso, porque no tempo da escravidão, os escravos, para poder cultuar os seus deuses que trouxeram lá da África, eles tinham que usar a imagem do santos católico para dizer que estavam venerando os santos católicos, mas que por detrás daquela imagem, do nome daquele santo, estavam os seus deuses, os seus falsos deuses. E por que que Santa Bárbara foi martirizada? Porque o pai dela era um bruxo, ele servia os falsos deuses e ele queria que Santa Bárbara se ajoelhasse para adorar os falsos deuses e até mesmo casar com pessoa que ela não queria. E ela preferiu a morte do que se ajoelhar para os falsos deuses. Por isso ela foi trancada numa torre e o pai dela com ódio mortal porque ela não se prostou para adorar os falsos deuses porque ela não quis jogar um grão de incenso para os deuses romanos. Ela foi degolada, ela teve o seu pescoço cortado. Então a tradição diz que quando o pai dela cortou o pescoço de Santa Bárbara, um raio veio do céu e caiu sobre ele destruindo ali na frente de todos os presentes. Então Santa Bárbara é da Turquia, ela se converteu ao cristianismo no primeiro século, quando os cristãos estavam sofrendo aquela perseguição. Ela aceitou Jesus Cristo, aceitou o batismo e por isso que hoje ela é considerada uma grande santa. Parece que é uma graça de Deus. Hoje eu estou falando da perseguição justamente no dia que a igreja celebra, lembra a memória da Marte Santa Bárbara. Então ela preferiu morrer pelo nome de Jesus. Por isso que ela é santa, por isso que ela é uma mártire, porque ela preferiu morrer pelo nome de Jesus, mas não se ajoelhou para adorar os falsos deuses romanos. E no mundo de hoje, se alguém está lhe perseguindo, se alguém manda você fazer uma coisa errada, você vai se sacrificar pelo nome de Jesus, por amor à verdade e não vai se prostar diante de Baal, ou você vai trair a sua fé, ou você vai trair o seu batismo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é mais fácil abandonar a cruz e abraçar a mentira, a inverdade. Então, irmãos, Jesus no evangelho de hoje, nesse evangelho que eu estou lendo hoje, ele disse, tempos, nesse tempo, vos entregarão à tribulação, vos matarão e sereis odiados por todos por causa do meu nome. E então muitos ficarão escandalizados. a parte que eu achei mais importante é onde ele diz aqui, que o amor de muito vai se esfriar e se entregarão mutuamente e odiarão uns aos outros e surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos e pelo crescimento da iniquidade, ou seja, da iniquidade, da maldade, da impostura religiosa, o amor de muito esfriará. O que é esse amor de muito se esfriará? O amor à verdade, o amor a Jesus Cristo, o amor à doutrina, à tradição da nossa igreja católica é o magistério. Como vocês mesmos sabem, se trabalha nos bastidores e na surdina para mudar a lei de Cristo, para mudar a lei da igreja. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela é imutável. Uma vez que essa palavra foi encarnada, que essa palavra foi revelada, nenhum homem da face da terra, nenhum líder religioso tem poder de mudar a palavra de Deus. E aquele que mudar já é automaticamente considerado um amaldiçoado, um excomungado. Então, o que a palavra de Deus nos diz aqui em 2 Timóteo 3? A advertência contra os perigos dos últimos tempos. Sabe, porém, o seguinte, nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis, os homens serão egoístas, gananciosos, jactanciosos, soberbo, blasfêmos, rebeldes, com os pais, ingratos, iníquios, sem afeto, implacáveis, mentirosos, inconsistentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que de Deus, guardarão a aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, afastando-se também destes. Então, aqui a palavra de Deus está falando desses falsos profetas, vestidos de lobos, inclusive dentro da própria religião, para enganar as pessoas. Então, nós temos que tomar cuidado porque nem todo mundo que fala Senhor, Senhor, será salvo. nem todo mundo que pega o microfone e prega bonito nas missas, nos encontros, vive aquilo que está pregando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque muitos hoje estão ganhando dinheiro com a palavra de Deus. Estão pensando só no dinheiro, no luxo e na vaidade e não estão se preocupando com a salvação das almas. E o que é mais importante? É a gente se consumir por amor a Deus, a gente se consumir pela salvação das almas ou só pensar nos bens materiais. Seja os sacerdotes, seja os religiosos, seja os leigos, seja os consagrados, aqueles que têm uma missão na igreja. Tudo isso a gente tem que observar. Se estão verdadeiramente lutando pela salvação das almas ou estão acumulando o bem em nome da igreja, usando o nome de cristão, usando o nome de católico para conseguir bens materiais e essa sede maligna nunca fica saciada, porque o coração está voltado somente para o materialismo. Então a Bíblia diz aqui que no final dos tempos muitos se tornarão blasfêmos, egoístas, rebeldes, implacáveis, mentirosos, não é isso que nós estamos vendo dentro do orbe cristão? Traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que de Deus tudo isso queridos irmãos e irmãs nós estamos vivendo dentro da religião do catolicismo light até mesmo também em outras religiões as pessoas que usam do nome de Deus que usam do nome do evangelho para enriquecer pois esses quando chegarem diante do tribunal de Deus vão receber uma surpresa porque Deus vai dizer afastai-vos de mim maldito porque eu não vos conheço eu tive fome vocês não me deixam de comer eu estava no vocês não me vestiste e vão perguntar Senhor quando tu estava com fome que a gente não te deu de comer quando que tu estava preso e nós não fomos te visitar Jesus disse toda vez que vocês negaram uma dessas coisas a esses pequeninos foi a mim que vocês negaram então afastai-vos para o fogo eterno porque eu não vos conheço a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua salvação eu não estou dizendo aqui que é pecado a gente ter coisa nós podemos ter os bens materiais o necessário para a nossa sobrevivência agora não viver uma vida de extravagância uma vida de luxo sendo que Jesus e Maria foram pessoas simples pessoas humildes aqui nessa terra tem mais uma palavra bonita finalizando essa leitura que diz aliás todos os que quiseram viver com piedade em Cristo Jesus serão perseguidos está vendo mas os piedosos o reino de Deus é dos piedosos hoje a gente vê essa impostura religiosa bispo, padres negando a comunhão pobre de um fiel só porque tem sua piedade mais do que outros a gente viu também bispos proibindo a missa pessoas religiosas proibindo até de rezar o rosário dentro da igreja e todos os dias a gente se depara com esses escândalos os padres e os bispos proibindo os fiéis de comungar na boca e de joelho por que proíbe? porque não tem fé porque não acredita que Jesus está verdadeiramente na Eucaristia eles fazem um teatro mas os verdadeiros cristãos esses falsos pastores eles não enganam é porque meu irmão é muita coisa eu não posso falar a verdade escrachada aqui pra vocês porque senão eu vou ser até morto e eu sei que se eu falar a verdade que eu sei eu vou ser muito perseguido como já sou perseguido porque falo a verdade porque não 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 fico maculminando com aquilo que é errado com essas imoralidades que estão fazendo na surdina dentro da nossa igreja quanto aos homens maus e impostores eles perseguirão eles progredirão desculpe no mal enganando e sendo enganado então é esse tempo mesmo que nós estamos vivendo né os homens maus perseguindo os cristãos piedosos aqueles que querem se ajoelhar para receber Jesus na boca e de joelho eles perseguem aquela mulher que quer andar composta bonita com sua saia abaixo do joelho com seu véu na cabeça tão lindo né como era antigamente a igreja de Jesus antigamente era assim agora hoje estão indo pra igreja pra missa com roupas imorais como se estivesse indo por um bordel como se estivesse indo dentro de um bordel e quando o padre vai falar pra ter modéstia dentro da igreja esse padre é ruim esse padre é abusado somos ruins somos abusados porque queremos respeito dentro da casa de Deus quantas vezes eu vejo gente na missa com blusa mostrando umbigo mulheres com calça muito apertada homens de short na missa homens com brinco na orelha na missa homens com boné na cabeça que é obrigado o padre falar o coroim falar vai lá e pede aquele rapaz lá pra tirar o boné da cabeça pelo menos na hora da consagração que é uma coisa também que está acontecendo que muitos não estão se ajoelhando na hora da consagração e é errado a doutrina diz que todos aqueles que podem se ajoelhar na hora da consagração tem que se ajoelhar porque ali é um momento sagrado o pão deixa de ser pão e o vinho deixa de ser vinho então quando o sacerdote coloca suas mãos santas e ungidas sobre aqueles dom se transforma pelo poder de Deus no corpo no sangue na alma e na divindade de Jesus é dogma de fé só os puros e os humildes de coração que acreditam nessa verdade só os puros e humildes de coração que acreditam que Jesus está verdadeiramente presente na santa eucaristia porque os arrogantes e os prepotentes não acreditam meus irmãos muitos estão fazendo um teatro dentro da santa igreja fingindo que acredita mas não acredita coisa nenhuma quantas vezes a santa hóstia é roubada para ser levada para centro de macumba para centro de espiritismo e para outras coisas também os satanistas pagam milhões por uma hóstia consagrada porque um satanista ele conhece uma hóstia consagrada enquanto um padre não sabe distinguir uma hóstia que está consagrada de uma que não está consagrada claro porque quem está de mão dada com o diabo a presença viva de Jesus num lugar numa coisa num objeto vai afrontar esses que já estão de mão dadas com satanás então depois vocês podem conferir essas leituras na sua casa fazer uma reflexão um momento de oração como eu estou fazendo aqui para você entender melhor o contexto que eu estou falando aqui para vocês então os meus críticos tem ódio mortal de mim porque eu prego essas coisas nas minhas missas nas minhas homilias gente comungue com dignidade faça uma boa confissão não venha uma igreja com roupa decotada não chegue a missa atrasada que é pecado se você já chegou depois do ato penitencial depois do evangelho não pode comungar não saia da missa antes da benção final tudo isso meus irmãos quem me acompanha sabe que eu falo nas minhas missas mas eu sou odiado e criticado porque eu falo a verdade para o povo de Deus porque eu estou procurando ser um bom pastor eu quero conduzir o povo de Deus a verdade a luz e o céu mas se o mundo me persegue por causa disso Deus me acolhe a Virgem Maria me abençoa e me ampara e me dá força para me continuar a verdade porque eu já escutei muita gente falando para mim padre não seja tão verdadeiro fale mentira no altar fale mentira para as pessoas o senhor não precisa ser tão verdadeiro não Deus não quer que a gente seja muito verdadeiro não Deus não quer que as pessoas sejam radical não então quer dizer pregar a verdade é radicalismo para vocês radicalismo é viver na mentira de satanás e isso eu não quero isso eu não quero pregar para minhas ovelhas para minhas almas que Jesus me confiou então uma coisa também que eu queria comunicar a vocês queridos irmãos e irmãs que a partir de janeiro a gente não vai mais conseguir gravar os nossos vídeos aqui no estúdio como eu disse para vocês com qualidade de som e de imagem porque a gente não teve ainda um retorno no nosso canal então a nossa despesa ela é muito alta para pagar esse programa para esse programa iauá toda semana é bastante caro e eu não tenho condições de pagar as despesas porque eu não tenho paróquia ainda o meu salário a minha ajuda de custo ela é incerta e muito pouca então eu vivo uma vida de providências então a partir de janeiro eu vou gravar os programas em casa não é gravar o programa em casa é fazer momentos de oração e deixar gravado aqui no youtube porque eu não tive retorno nem da plataforma e nem também das pessoas que eu peço ajuda aqui no youtube pelo pix as pessoas não ajudam não ajudaram não contribui e eu sei que é difícil a gente fazer a vontade de deus eu quero fazer mais pela evangelização mas infelizmente eu não tenho condições eu não tenho meios a não ser que a providência de deus toque no coração de alguém aqui que me acompanha no canal e fale padre eu quero patrocinar o seu programa dando pelo menos a metade do valor aí você pode entrar em contato comigo pelo e-mail do canal e a gente conversar se jesus e maria tocar assim no seu coração então meu querido irmão minha querida irmã minha palavra de conforto de esperança que eu tinha pra você nessa manhã é essa dizendo seja fiel a santa igreja católica seja fiel a doutrina seja fiel o seu batismo seja fiel o seu crisma que você recebeu se você está tendo dificuldade de ser cristão católico dentro da sua casa dentro da igreja seja na sua casa porque você você pode ser um cristão verdadeiro e autêntico dentro da sua casa você não precisa estar indo todo dia lá na igreja se você está se sentindo mal se você está sendo humilhado lá eu sei que eu não posso falar isso porque nós precisamos da comunhão mas tem outros lugares você pode ir na missa na cidade vizinha você pode ir em uma outra paróquia né e sendo assim você não vai ficar sem jesus e sem a eucaristia mas é importante que você seja fiel porque nossa senhora tem falado nas mensagens que muitos irão perder a fé muitos irão abandonar a fé católica porque não vão aguentar as perseguições né não vão aguentar os tormentos é que estão vindo aí ela diz que as mudanças dentro da igreja causará dor e sofrimento nossa senhora diz que nós vamos chorar muito dentro da nossa fé católica por causa da perseguição e das mudanças que estão a caminho quero finalizar dizendo pra você continuar rezando o rosário o ofício de nossa senhora a via sacra pela igreja quero pedir também que você encarecidamente reze pela conversão dos padres reze pela conversão dos bispos para que eles sejam fiéis a santa doutrina de nosso senhor salvador jesus cristo e que eles não mudem nada da doutrina porque eles não tem poder de mudar nada da doutrina e do evangelho de cristo quero dar pra você nesse momento a benção do senhor jesus pela intercessão da virgem maria que o senhor todo poderoso te abençoe pela intercessão de nossa senhora de são josé e te dê a paz em nome do pai do filho do espírito santo amém salve maria imaculada e te dê a paz e te dê a paz